Trabalhe com o que gosta e não precisará mais trabalhar na vida. Provavelmente você já escutou essa frase. Mas como encontrar o trabalho e fazer o que gosta ao mesmo tempo? Nesse livro, So Good That They Can't Ignore You, o autor explica algumas dicas práticas e diretas para aumentar sua produtividade e sua felicidade no trabalho. Vamos lá? Por que algumas pessoas amam o que fazem e outras não? Foi buscando responder perguntas como essa que Cole Newport escreveu o livro So Good That They Can't Ignore You, tão bom que as pessoas não poderão te ignorar. Ao longo das suas 256 páginas de fácil leitura, esse autor mostra exemplos e oferece dicas para encontrar o seu trabalho ideal. O livro foi originalmente publicado em inglês, A versão que nós temos aqui, So Good That They Can't Ignore You. Caso você tenha interesse em adquirir a obra completa, basta acessar o artigo em nosso blog, que tem lá um link sugerindo a aquisição da obra. Cole Newport é doutor em ciência da computação pelo MIT, se você não conhece, uma das grandes escolas e referências na engenharia do mundo, o Massachusetts Institute of Technology. E o autor também leciona na Georgetown University. Além de possuir seis livros publicados, ele também é redator do blog Study Hacks, decodificando padrões de sucesso. O conteúdo desse livro pode ser útil para qualquer pessoa que deseja conhecer os seus direcionamentos sobre obter a satisfação e sucesso na carreira. Independente da carreira escolhida, nesse livro você consegue encontrar um direcionamento para obter o seu estado de máximo potencial. Vamos então entender as principais ideias que o autor desenvolve ao longo desse livro. Elas são bastante polêmicas e você vai compreender nos próximos minutos. São quatro grandes insights. O primeiro deles, não siga sua paixão. Pode parecer estranho, vou te explicar em breve. O segundo, seja tão bom que eles não consigam te ignorar. Nesse momento, o autor vai destacar a importância de desenvolver habilidades. Terceiro insight, rejeite uma promoção. O autor destaca a importância do controle, do direcionamento e do foco. E por fim, encontre e realize a sua missão. Nessa análise crítica, a gente vai apresentar detalhadamente cada um desses quatro insights. Overview número 1. Não siga sua paixão. Pode parecer uma frase muito forte. Eu tenho certeza disso. Nós estamos tão acostumados a ouvir esse conselho sobre perseguir a nossa paixão que quando alguém diz ao contrário, a gente chega a ficar assustado. Mas o autor explica os motivos para desmistificar esse pensamento. Segundo ele, essa busca pela paixão, além de não funcionar, pode ser até mesmo perigosa. Pessoas que tentam seguir esse conselho acabam trocando de emprego regularmente, se frustrando com as falhas em todas as suas procuras. Pensando nisso, o autor chegou a três conclusões sobre a noção restritiva de combinar o seu trabalho com uma paixão pré-existente. Três conclusões. Você já percebeu que a gente tende a ser apaixonado por algo que a gente faz bem? E se a gente faz bem, a gente tem a habilidade para fazer bem feito? É por aí que o autor constrói esse raciocínio e essa analogia. É evidente, algumas pessoas seguem sua paixão e atingem sucesso em suas vidas profissionais, principalmente esportistas. No entanto, alguns casos são grandes exceções. Basicamente, a mensagem do autor nessa parte do livro é de que a paixão por si só não serve como motivação para fazer um bom trabalho, mas sim a combinação da competência, autonomia e envolvimento. Essas três questões são fundamentais. Competência, autonomia e envolvimento. Portanto, nas próximas três regras, o autor vai explicar como realmente se motivar com o seu trabalho. Vamos lá? Overview número 2, a famosa capa do livro. Regra número 2, seja tão bom que eles não consigam te ignorar. Essa é a regra que dá nome ao livro. Por isso, o autor usa quase 100 páginas para desenvolver suas ideias acerca dessa prática. Newport explica que, para um trabalho ser prazeroso e significativo, ele deve envolver três ingredientes. Se liga neles. Criatividade, impacto e controle. Esses três ingredientes fazem que o trabalho seja prazeroso e significativo. Esse tipo de trabalho é raro e valioso. E, portanto, para realizá-lo, você deve desenvolver habilidades também raras e valiosas, que compõem o que o autor chama de capital de carreira, as suas principais habilidades para desenvolver esse trabalho. Para a construção desse capital, o autor sugere adotar o que ele denomina mentalidade de artesão, que significa que você deve dar mais valor ao que produz no seu tempo do que no valor que seu trabalho te oferece. Em outras palavras, você deve focar no impacto que seu trabalho gera, pois isso vai gerar a fundação para criar um trabalho mais atrativo. No entanto, isso não é definitivamente uma tarefa fácil para fazer. Por isso, o autor sugere alguns indicadores para buscar identificar se o seu trabalho é ou não ideal para desenvolver a mentalidade do artesão. Vão eles. O trabalho não te oferece oportunidades para construir habilidades diferenciadas? Se seu trabalho não oferece, ele não está apto a adotar essa mentalidade. O foco do trabalho é em algo que você acredita ser relevante? Se não for, não estará apto. E você gosta do ambiente do seu trabalho e dos seus colegas? Isso tudo são características fundamentais. Por fim, para se tornar tão bom em algo de forma que as pessoas não consigam te ignorar, o autor indica o uso da prática deliberada. Uma abordagem que sugere que você trabalhe suas habilidades fora da zona de conforto, buscando sempre melhorar o seu desempenho. Os passos para adotar a abordagem deliberada são Primeiro, divida o processo inteiro em segmentos. Seguimente o que é mais importante. Segundo, identifique suas fraquezas. Terceiro, teste novas estratégias a cada etapa. Quarto, integre o seu aprendizado, consolide o que foi feito. Aprenda com os erros. E quinta, repita todo o processo. Partindo para o overview da regra número 3, rejeite uma promoção. E aí, mais uma vez, Newport chama a atenção para desafiar o status quo, quebrando o outro paradigma. Falar sobre rejeitar uma promoção é algo muito intrigante. Nessa parte do livro, o autor relaciona esse assunto com a importância do controle. Quando você percebe que possui uma autonomia e controle sobre o seu trabalho, sua satisfação e realização aumentam. Por isso, ter controle é importante para amar o que você faz. Entretanto, o autor destaca duas armadilhas que podem se apresentar durante a sua busca pela tomada de controle. É importante entender as armadilhas e tomar cuidado com elas. São elas. Primeira, você tenta ter o controle total antes de reunir todo o capital de carreira necessário para isso. Por exemplo, pedir demissão do seu emprego atual antes de obter todas as capacidades necessárias para um novo empreendimento ou novo emprego. Esse é um cuidado muito grande. Segundo, apesar de possuir já o capital intelectual necessário para exercer o controle, você continua falhando ao tentar fazer isso. Por exemplo, continuar aceitando promoções que te amarram cada vez mais dentro do seu emprego atual. Essa é uma sedução muito comum que as empresas oferecem quando percebem que vão perder o capital intelectual, que vão perder um know-how ou um potencial dentro da organização. Oferecer promoções. O que acontece é que muitas vezes essas promoções não vão ao encontro dos objetivos de crescimento da pessoa, dos objetivos principalmente recomendados ou preconizados nesse livro So Good That They Can't Ignore You. Outro ponto de destaque nessa parte do livro é quando o autor discorre sobre a lei da viabilidade financeira, que ele entende como crucial ao longo da sua aquisição de controle. Em suma, esse em princípio afirma que você só deve buscar aumentar o controle sobre algo que você saiba que as pessoas vão te pagar, ou seja, se vai haver uma recompensa financeira. Essa ideia vale tanto para buscar um novo cargo dentro da sua atual empresa, quanto também para se aventurar em uma outra área. Partindo para a quarta e última regra, regra 4, encontre e realize a sua missão. Na última regra desenvolvida pelo autor, ele descreve a importância de se ter uma missão bem definida para buscar a satisfação em seu trabalho, pois é essa missão que vai dar significado ao que você faz. Mas encontrar e compreender a sua missão não é uma tarefa fácil, esse é um grande desafio. Isso é resultado de acumuladas experiências, conhecimentos e atitudes vivenciadas ao longo da sua jornada empresarial, pessoal e profissional. Por isso, é importante que você estabeleça um domínio em sua área, adquirido com o uso do seu capital de carreira, antes de determinar a sua missão. Além disso, o autor recomenda que você faça busca através de pequenos passos e sempre se baseando em experimentos concretos, assim, aos poucos, você vai conseguindo moldar o ideal e construir a sua carreira de forma mais produtiva, eficiente e eficaz. Beleza! Dito tudo isso, esses quatro insights repassados são eles. Não siga sua paixão, seja tão bom quanto eles possam te ignorar, saiba ter o controle das situações, rejeite uma promoção e encontre e realize sua missão, como eu posso aplicar isso na minha vida? Em suma, para atender os princípios apresentados nesse livro, você deve seguir os seguintes passos. Primeiro, construir capital de carreira ao se especializar em habilidades raras e valiosas. Defina quais são as habilidades que o mercado precisa, quais são as habilidades que você percebe que pode se desenvolver, quais são os seus pontos fortes, quais são as suas fraquezas, e trabalha em cima de desenvolver o seu capital de carreira. Trabalha em cima de desenvolver o seu core business, o seu know-how específico. Segunda recomendação, aplicar esse capital de carreira progressivamente e tomar controle e aperfeiçoando a sua missão. Na medida que você consegue desenvolver o seu capital de carreira, você vai utilizar e aplicar progressivamente de forma a se tornar um grande especialista no assunto e, a partir daí, ter condição de assumir o controle e aperfeiçoar a sua missão. Dessa forma, você vai conseguir a combinação ideal de autonomia, domínio e propósito, o que vai tornar, no final de contas, o seu trabalho mais significativo e mais prazeroso. Espero que você tenha curtido essa análise crítica. Se você tiver interesse em adquirir a obra completa, basta acessar o nosso blog. No artigo tem um link que faz a recomendação da aquisição da obra completa. Aproveita que você acessou, deixa lá o seu comentário, faz a sua sugestão de livro, que eu tenho certeza que a gente vai ter o maior prazer em atender aqui. E, é claro, não deixe de compartilhar esse conteúdo com seus colegas. o que é bom, merece ser compartilhado. Te vejo sempre e até a próxima!